Hoje a xauri é random Chapa andou ouvindo meu som Vitina, subitido bom Quero gastar esse meu dom Juntando dólar na carteira Eles só falando as neiras Ela quer fazer besteiras Embaixo do edredão Marquinho, contando o dia Hoje é dia de frio Acertando como o Rob Lee Eles querendo suar Não posso parar, não Tô de cem na contramão Dizendo de tudo Que vem minha direção Hoje eu tô Tranquilão Fazendo meu som Chapando de bom Tá chovendo Notas Tá chovendo Notas Money, money, money way Money, money, money way Pego uma baby, dou fuga Nessa verde de 170 pela BR E olha não Mr. dancer Nessa balança E olha não a crime Era não o nome Era não o nome Era não o nome Era não o nome Era não a crime Nessa youtuber Pode o mais Ela não a crime Agora você puder A runa não o nome seria 4 que é Eança Aleatoriamente, os que vem na minha mente são selas de face reais Fatos são rastros na história da gente, sempre lembro dos que ficaram pra trás Somantilo de nego, não se engane, muita gente força que fala demais Isso é ter época de eleição, que político fala, fala, mano, foda Hoje eu empilho esses tracks, suma 4 na minha bag Corta o papo, pega o cash, achando que eu sou moleque Mantém a postura sem vacilação, querendo peitar, acha que é valentão Tem o dó de quem fala e vê no anotou, vou trabalhar com menos pop e mais ação A vida é uma só, meu mano, aproveite cada momento, mete louco mesmo sem nenhum impedimento Bota muito rápido, para até pra respirar, parece ateu e ela que diria eu me importar Bota aqui que tamo vivendo, dia paginho, quem sabe sim, o dia a minha hora vai chegar Fazer churrascozinho no passado, eu não tinha no final, sempre pedi o sara pra contar Hoje a tropa só quer marolar, comprei whisky e vulcanas pra comemorar Chamei a morena aqui pro JK, se não está muito disso, deixa eu falar Dinheiro eu faço, joias o curso, ouro rosê, brilhão no escuro Charly Rondon eu nem sei qual que é, mina é louca, nunca sai do meu pé Tô há dias procurando endorfina, rasgo as fotos, copos, tiro fina Outra wave, essa onda é distante, tudo que eu quero é tipo de plant Sonho da amiga é virar minha amante, voando alto ninguém para o rasante Minha guitarra cheirando a maconha, usando piso que deixou o som volento Empurrou nela, lançou a manja fronha, hoje eu canto e deixou o meu corpo lento Olhos de safira, isso é loucura menina, esse teu jeito me excita Esse teu corpo vacina, tu vai fuder com a minha vida Apaga a luz, acende lá de roxo, única chance de ir pro meu céu Apetita do tapa, vou borra teu blush, copo o encontro, eu te passo pro céu E o céu até o seu dinheiro, bola blanche com o Corre lá do sul Indecente com o vestido vermelho, desfilando no tapete azul Tipo de hoje não tem volta, mas não te diga cê volta Vai se envolvendo com a tropa, então da noite é foda Essa showroom é random, bota embaixo do edredom Ela sabe eu tenho o dom Mulher, eu te rolo e sempre te trouxe a magia No bolso tem cash, bê Olha o que eu trouxe pra você Essa menina ela só quer me ter, parece doida de MD Vem aqui em casa e convoca, jogador de Nike joga Só não vai fazer fofoca, beat não vem na marola Flash, cash, portando o finesse Dinamia, back, baita, muito flex Olha a novinha que antes não queria e hoje ela quer, quer, quer Eu no tapé porque eu venci na vida de XRE Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é Não satisfeita tentou dar o golpe e eu meti o pé Hoje a xauri é random, chapando ouvindo o meu som Fit não sou beat do bom, quero gastar esse meu dom Juntando dólar na carteira, eles só falam dosneira Ela quer fazer besteiras, embaixo do edredom Tá chovendo nota 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 Eu vi A CIDADE NO BRASIL